Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Guerreiro de Bushcraft. O vídeo a seguir é um corte extraído lá do nosso Bushcast, em que batemos um papo lá muito interessante com o Juliano Toyolo, falando sobre o projeto Cobra Criata. Um curso essencialmente voltado para aqueles que querem pretender participar do programa Largades e Pelados da Discovery, mas também para todos aqueles que querem também vivenciar um pouco uma experiência matéria real em meio do mato. E aí fica o questionamento a seguir, né? Será que para participar do curso precisaria os integrantes do projeto estarem pelados? Não sei, fica de olho a seguir se esse é um dos requisitos para participar desse curso. Por isso até, galera, que muita gente já me perguntou, porra, mas se é um treinamento do caso Cobra Criata? Largados e Pelados? Porque você não bota o pessoal lá só de bermuda e camiseta? Ou só de... Por que não bota o pessoal pelado, Gil? Responde aí. Ou é, de biquíni, ou de maiô, ou de surga. Porque o curso não fica pelado. Por várias razões. Primeiro que isso é uma escola séria e ninguém precisa ficar pelado para entender, se expor de uma situação. Porque vamos e convenhamos, cara. Olha só, eu gosto do programa, me amarro, assisto, sou fã. Mas ali, ninguém, a menos que você seja um índio ou um aborígena, você não vai para o mato semi-nu, com uma tanga, com um biquíni, ou de top lés, ou peladão, estilo Adão e Eva, de tudo. Você não vai para o mato com uma pessoa que você nunca viu na sua vida, do sexo oposto, igualmente pelado. Só com uma bolsa, uma faca, ou seja lá que item que ela resolveu levar. Então, não é algo que você faria naturalmente. Então, eu permito que a pessoa entenda, através desse treinamento, que é controlado. Por quê? Eu permito que ela entenda que hipotermia é um caso sério, mesmo se você estiver vestido. Você não precisa estar pelado para entender a seriedade da hipotermia. Você não precisa estar expondo a sua intimidade, do seu corpo, para pessoas que não fazem parte de um programa, isso é uma escola profissional, isso não tem nada a ver. Eu jamais aceitaria participar de um treinamento que a pessoa quisesse, me pagar para ficar pelada na minha frente, se fosse homem ou mulher, para ficar treinando isso. Porque é tão absurda essa ideia, que fica até difícil começar a acercar de tão absurdo que me parece uma coisa dessa. Tanto do ponto de vista da segurança da pessoa. Lembrando que, outra coisa, eu não tenho ao meu dispor a estrutura que a Discovery Channel tem para socorrer uma pessoa, caso ela precise de um atendimento mais sério. Então, eu não posso botar uma pessoa andando descalça, sem uma perneira, sem um calçado adequado, porque ela pode tomar uma picada de um animal ali, se ela não tiver essa proteção. Isso pode, inclusive, acabar com a chance dela de participar do programa. Você adoece de pegar uma pneumonia porque eu quis fazer gracinha com a vida dos outros e levar uma pessoa... Ela tem responsabilidade ainda. É, eu vou acabar, às vezes, com a chance de participação dela num programa desse, porque ela vai ficar debilitada. Se... Eu quero que... E ela pode aprender tudo o que ela vai precisar de saber, ter uma experiência muito próxima do que é, sabendo que, se naquelas condições que ela está com... com concessões, aquilo ainda é pesado, ela pode ver até, de fato, se ela está disposta ou não a participar do programa desse. Depois, ela se mete lá na porra do meio do lugar alto, lá no Afri, no Chile, lá no meio do programa, ela vai brigar com a produção e vai querer sair fora, porque não pensou adequadamente se ela devia ou não participar. Ela nem se testou antes. Então, eu tenho a responsabilidade com a vida das pessoas. E o que acontece de diferença na minha área e, quando eu era jovem, gostava de rock, de heavy metal? Quem vivia o ambiente do heavy metal, aquilo era uma coisa do dia a dia nosso. E tinha pessoas de rock no final de semana que botavam a camisa do Hotterhead, do Metallica, do Bezerroze, ia para a balada e dizia que era roqueira. A gente brincava, chamava essas pessoas de posers, que elas não eram... É até infantil falar isso hoje em dia, pensando no contexto, mas elas não eram true metal, igual a gente se considerava. A grande diferença de um poser daquela época, para aquele contexto, de um poser hoje em dia, ou que se posa para bancar um instrutor de sobrevivência, ou se posa um fodão para ir para o mato com poucos itens e se expõe a esse risco, é que, no caso do heavy metal, isso não vai implicar na morte daquela pessoa. O máximo que ele vai fazer é um papel de bobo no final de semana. No nosso caso, um poser desse que se mete em um instrutor e a brincar com a vida dos outros, e a aceitar que alguém vá para um treinamento dele em condições tão precárias, sem ter sequer metade da estrutura que a Discovery Channel tem para cuidar desses casos, isso é no mínimo uma falta de profissionalismo, uma irresponsabilidade, e demonstra que é uma pessoa que não está apta para desenvolver a profissão que ela se propõe a ser, que é a estrutura de sobrevivência. Então, eu, como profissional sério, eu não posso sequer cogitar uma coisa dessa, e sem falar no aspecto moral, eu ficaria extremamente desconfortável com uma pessoa nua, seja quem fosse, podia ser a mulher mais gata que fosse, ou mesmo o cara. Não é uma situação que eu só vou tirar a minha roupa, eu só quero ver a nudez de uma pessoa, que, sabe, tem alguma relevância, aquela nudez para mim e para ela, e não o simples porque eu vou aparecer num programa de televisão e quero treinar e quero ficar igual vai ser no programa. Lembrando que eu não estou criticando o programa, é assim que é, é assim que é, beleza.